Fortaleza tem mutirão para a segunda dose da CoronaVac neste domingo, veja a lista de agendados. O município recebeu 42 mil doses deste imunizante neste sábado 15. A Prefeitura de Fortaleza realiza, neste domingo 16, um mutirão de vacinação para atender o público que está com a segunda dose da CoronaVac em atraso, conforme é anunciado pelo prefeito José Sarto nas redes sociais, o município recebeu 42 mil doses. A programação contará com 67 locais de aplicação para a aplicação do imunobiológico nas pessoas agendadas, serão 60 postos de saúde, a Arena Castelão, o Centro de Eventos do Ceará, o Shopping Riomar Fortaleza, o SESI Parangaba e as Policlínicas Luiz Carlos Fontenelle, Dr. Elói e Luzmar Veras. A Prefeitura reforça que as pessoas são agendadas conforme os critérios de maior intervalo de tempo da primeira dose, sendo o critério de desempate a maior idade, os beneficiados devem comparecer ao local somente na hora exata do agendamento e levar apenas um acompanhante, portando confirmação e documentos com foto. Regional de Saúde I, Regional de Saúde I, Regional de Saúde I, Regional de Saúde IV, Regional de Saúde V, Regional de Saúde VI, Drive-Thru e pontos de acolhimento para vacinação, para atender tanto os idosos que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte.